Olá, seja bem-vindo à Rede CETEP de Ensino. Sou a professora Clarissa Barros, do curso Técnico Condomínio, componente curricular de gestão organizacional. No capítulo 7, a gente está falando sobre a legitimidade e a legalidade nos processos de gestão dentro do condomínio. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os condomínios de lotes. O que é um condomínio de lote? Condomínio de lote, ele é também conhecido como condomínio fechado. Condomínio de lotes é uma modalidade de condomínio edílico, certo? Comunhão pró-diviso, ou seja, a gente tem dentro do condomínio, seja ele de lote, seja ele edílico, a comunhão pró-diviso. O que é isso? O domínio sobre áreas comuns e propriedades exclusivas sobre as unidades autônomas, que no caso são os lotes. Então, eu tenho áreas comuns, pertencente a todos, e áreas exclusivas, que são os lotes individuais. Então, o condomínio de lotes é o mesmo que condomínio fechado, certo? Nesses condomínios de lotes, existem terrenos ou lotes, que são propriedades exclusivas de cada pessoa, de cada proprietário. Cada lote é uma unidade autônoma. E é exatamente como um apartamento e um residencial, certo? No condomínio de lote, eu tenho o terreno. No condomínio edílico, eu tenho a unidade habitacional. Além da propriedade sobre a unidade, a pessoa também divide com os demais condôminos a propriedade sobre as áreas de uso comum, como espaços de lazer, área verde, ruas de acesso. Por isso, o condomínio de lotes não se confunde com loteamento. No loteamento, o interessado compra apenas a área referente ao lote. As áreas comuns, como ruas e eventuais praças existentes na localidade, elas são públicas, certo? Elas podem ser, portanto, frequentadas por qualquer pessoa do público externo, o que não acontece no condomínio fechado. O condomínio fechado só entra quem eu quero e só pode utilizar os condôminos. Então, vamos lá, recapitulando. Condomínio de lotes é condomínio edílico? Sim, por quê? O condomínio de lotes é um desdobramento do condomínio edílico, que tem previsão no Código Civil. Seu conceito é bem simples, certo? Os empreendimentos têm áreas de propriedade exclusiva dos condôminos, ou seja, unidades autônomas, que são os lotes, e as áreas de propriedade comum, assim como os edifícios. No condomínio de lote, essas unidades autônomas podem ser apartamentos, casos de condomínios horizontais, certo? Ou casos de condomínios verticais, no condomínio de casa. Cada uma possui uma matrícula própria no cartório de imóveis. Cada lote, cada unidade habitacional tem a sua matrícula, tem seu próprio registro. Cada, como dissemos anteriormente, a pessoa será titular de uma fração ideal do solo e das áreas comuns. Então, vamos lá. A semelhança, ela é tão grande que o artigo inserido no Código Civil para tratar do condomínio de lotes, que é o 1.358-A, se limita a dizer que as regras de condomínio edílico se aplicam no que couber nos condomínios de lote. Ou seja, eu vou usar exatamente o que eu aplico dentro do edifício para um condomínio de lotes fechados. Então, institui o Código Civil. Vamos dar uma olhada. Artigo 1.358-A, pode haver em terrenos, partes designadas de lotes que são de propriedades inclusivas e partes que são propriedades comuns dos condôminos. Então, isso aqui foi incluído pela Lei 13.465 de 2017. Então, eles fizeram essa ligação a partir de 2017. Ou seja, tudo que eu aplico dentro do condomínio edílico é tudo que eu vou aplicar dentro do meu condomínio de lote. Parágrafo 1º, a fração ideal de cada condomínio poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivamente, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato da instituição. Parágrafo 2º, aplica-se no que couber ao condomínio de lotes o disposto sobre o condomínio edílico, neste capítulo respeitada a legislação urbanística. Então, tudo que for possível aplicar dentro do condomínio de lotes que seja igual ao condomínio edílico, eu vou aplicar. Parágrafo 3º, para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor. Ou seja, as ruas, postes, esgoto, saída para esgoto e assim por diante. Quais as principais regras de condomínio de lotes? Ela vai ser diferente do condomínio de edifício? Vai ser parecida? Vamos dar uma olhada. As regras do condomínio de lotes são as mesmas aplicáveis ao condomínio edílico. Ou seja, eu vou aplicar o que o código civil determina, eu também vou ter a convenção de condomínio e também vou ter o regimento interno. Esses três ordenamentos é que vão balizar, sabe, as regras que vão ser utilizadas dentro do condomínio. Elas devem dispor, dentre outras coisas, sobre regras de convivência. Quais são as regras para garantir a harmonia entre os usuários e sua segurança como necessidade de identificação, certo? De visitantes que entram no condomínio. Normas sobre animais, estimação em espaços comuns, entre outros. Uso de áreas comuns. Então, normas que incluem horário de funcionamento das áreas comuns, permissões de uso por convidados e profissionais contratados, agendamentos de espaço e responsabilidade por danos, entre outros. Além disso, vai determinar sobre as assembleias, como elas devem ser feitas. Então, tem que regrar sobre as regras sobre convocação, quórum de aprovação das discussões, periodeocidade, forma de divulgação, uso de procuração. Normas sobre descarte de lixo, separação de resíduos, recicláveis, orgânicos, necessidade de levar-os à lixeira comum, etc. Direitos e deveres. Quais são os direitos e deveres dos síndicos e dos condôminos? Lei do silêncio e horários de mudança. Então, pessoal, essas são basicamente as regras que todo condomínio, seja ele edílico, seja ele condomínio em lote fechado, deve seguir, ou seja, são basicamente as mesmas situações em ambas as situações. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço a participação e até a próxima. Agradeço a participação e até a próxima.